Bom dia gente, hoje é terça-feira e eu acabei de acordar, são meio de meia Desculpa gente, não consegui acordar cedo, fiquei a noite editando o vídeo de ontem né Então, eu tô comendo agora, ó, ovinho com linguiça e arroz E eu tenho que comer rápido, fazer tudo rápido, minha mãe tá comendo aqui comigo Porque daqui a pouco a gente vai com uma amiga minha, que é a Bárbara Eu e a Joara, que é a minha melhor amiga, a gente falou dela no vídeo de tag amigas Um negócio assim que tem aqui no canal, então ela vai com a gente A gente vai no território dos sapatos, porque falaram que tá com uma super promoção Então a gente vai lá, então eu vou acabar de comer e aí eu vou me arrumar né Nossa, eu nem sei como eu tô, tô começando a gravar com a câmera menorzinha E vamos torcer os dedos pra que dê certo Bom gente, eu já tô pronta e daqui a pouco eu vou sair daqui de casa Agora, acabei de colocar o vídeo da segunda-feira no... pra carregar, ó Eu sempre coloco pra carregar quando eu vou sair de casa ou algo assim Porque eu não tenho que ficar esperando, eu não fico ansiosa E a hora que eu volto já tá no ar Então eu vou deixar carregar aqui e vou, e provavelmente eu vou ter que passar no mercado Porque essa coisa de carregador não deu certo E tá mostrando que a bateria tá fraca, então pode acabar a qualquer momento Então eu vou lá comprar, trocar né, o que a gente tinha comprado E talvez comprar outra pilha Bom gente, agora eu acabei de sair do mercado Trocamos as pilhas, pegamos mais pilhas Tudo pra garantir que eu vou conseguir gravar até o fim pra vocês E agora a gente vai sair daqui Agora a gente tá saindo daqui do mercado E vamos passar pra eu pegar as meninas Peraí, peraí já, uhul Uhul Falou, uhul Aqui tem o shopping e aí o próximo já é o território E a gente vai parar no shopping ou não? Não, vai direto no território É? Só um pouquinho na loja E as lojas que tem aqui não vai ser no território Território é do lado, né? É aqui, ó Você vai entrar no estacionamento Aí aqui Chegamos Ó, vou filmar lá Eu ia pôr uma rasteira Essa é a bar que a gente fala Você viu o vídeo da Jo? Eu vi da Jo É, ela, Bárbara Agora vamos comprar Só vamos, né? Só vamos Vamos olhar por enquanto Vamos Caraca Só é o 32,35 Ai, que bonitinho Limpa Ponta de estoque Só tem esse mundo Não, aqui não é 35 A gente já fez algumas compras Estou muito cansada Tipo, muito cansada Daqui a pouco a gente vai parar pra comer Aí quando eu fizer outra coisa Eu mostro pra vocês o que eu tô fazendo Mas agora a gente só tá vendo várias lojas Tô comprando também Então é isso Bom, gente, agora a gente parou aqui pra comer Agora a gente tá comendo uma raspadinha Eu pedi de menta A Bárbara pediu de groselha Muito boa Eu espero que eu não fique com... Alergia Não, alergia Alergia? Tenho alergia corante Nossa Mas tudo bem Agora a gente tá esperando elas aqui Tomando uma raspadinha Tomando uma raspadinha Tomando uma raspadinha E aí? É nada Nossa Que linda A gente tá numa loja Ai você mostra ele fora Nossa, filha Não tem noção A gente achou É assim É um sapato Por 99 Você leva 2 por 100 E 3 por 120 Ai, eu tô realizada Eu e a Bárbara a gente comprou O sapato igual Vermelho E a mãe Ah, mostra aqui, ó Ah, eu vou mostrar depois também, ó É o vermelho, ó Esse aqui E a minha mãe e a mãe da Bárbara Comprou outro igual Gente, eu tô muito realizada Sério, eu tô muito realizada A hora que eu chegar em casa eu mostro tudo pra vocês Mas eu só precisava falar Porque eu tô muito feliz E é isso, então Você não tem um trocado pra pagar, né? Eu só tenho um vectro Eu não sei Pega a escada com ele, né? E eu não fui Pena que não dá pra ver o rio essa hora, né? Você não filmou na índia? Não filmei Eu pensei em pegar, mas já tinha índia já Então fala que tem um rio Tem um rio aqui, ó Não dá pra ver nada, mas tem Tietê Tietê Aquele preu ali, ó Não dá pra ver nada mesmo Oi, gente Acabei de chegar em casa Acabei, não Tava vendo Ai, tô acabada, né? Tava vendo O vídeo que eu acabei de postar Que foi o vlog de ontem E é isso Agora eu já tô Carregando outro vídeo do iMovie Que é Vai só sexta-feira ao ar Então eu já tô colocando ele E é isso Eu fiz ótimas aquisições Então eu resolvi Mostrar pra vocês, ó Mostrar pra vocês Ó Eu comprei duas sapatilhas Comprei essas duas aqui, ó Então eu comprei duas sapatilhas A gente já tava indo embora Quando a gente achou essa loja aqui Que eu já falei Já mostrei pra vocês, né? Aí eu comprei esse sapato aqui Olha que coisa mais linda Ele fica lindo no pé Lindo, 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 lindo E é muito confortável Muito mesmo Essa rasteirinha aqui Coisa mais linda, ó Bem diferente Com essa estampa étnica Outro sapato de salto Que eu tava precisando E... Porque eu não tenho sandália Assim de salto, sabe? Então Olha que linda Muito confortável também Segura bastante o pé Vou usar Ô mãe, cadê suas aquisições? Esses dois aqui Foram da última loja, ó E aí aqueles dois também E ó São todas as roupas Que a gente tirou do armário Porque sempre que a gente Coloca novas roupas No nosso guarda-roupa A gente tira, então Do meu guarda-roupa Que eu já... É... Do meu guarda-roupa Eu tirei quatro sapatos Muito, muito antigos Então eu tirei pra dar Então é isso Agora provavelmente Eu vou tomar um banho Porque... Porque o dia inteiro é fora Vou tomar um banho E aí depois eu falo com você Nada estresse O quão eu tô puta agora Sério Nossa... Eu não acredito Eu não sei mais O que eu faço O último vlog Que foi o terceiro vlog do canal Saiu certinho, normal E esse vlog Que eu gravei com a mesma câmera Fiz a mesma coisa do outro Não saiu certo A voz ainda continua saindo Antes ou depois da imagem Não sei E... Ai gente Desculpa Eu não sei o que fazer Eu não sei se esse... Esse vídeo que vai... Que eu tô fazendo agora Vai tá certo Eu vou tentar fazer de tudo Mas não precisa ficar me falando Ai, tá atrasado Tá atrasado Eu sei que tá atrasado Gente Então... Ai, eu só tô... Demonstrando a minha raiva Daqui a pouco eu vou comer Como vocês viram Eu já tomei banho Ai... Ai, que ódio Sério, que ódio Todo esforço Que eu faço Pra ficar atrasado Nossa, sério Vocês não tem noção Quanto que isso me deixa puta Mas é isso então A hora que minha janta ficar pronta Eu mostro pra vocês Bom, gente Agora eu tô comendo Eu fiz essa berinjela aqui Que eu vi no canal Da Flávia Calina E eu resolvi te fazer também Eu fiquei morrendo de vontade Porque eu adoro berinjela Então eu fiz Ficou gostoso até Não sei se eu fiz certo Hum... Com batata frita E chá Branco Né, Ju? Eu vou me despedir do vlog por aqui Porque agora eu só vou subir Arrumar as coisas E editar mais vlog pra vocês Espero que esse não tenha ficado com o som atrasado Mas é isso, gente Um super beijo E até amanhã E até amanhã